Estamos deixando o porto de Nápoles, aqui na Itália, aqui onde a gente pode ver os navios, o castelo de Aragão, lá em cima do porto, o castelo, e na costa, o porto de Aragão. Então é isso, cidade de Nápoles, aqui na Itália, fui por aqui, até a próxima.